Olá meus queridos, bem vindos a mais um vídeo e hoje tenho aqui dois convidados especiais, o meu irmão e o meu pai Bom dia, bom dia, buenas tardes, buenas noches Então, não sei que horas só, não sei que horas só vai Portanto, vamos para o vídeo, vamos lá Então, basicamente, eu vou-vos fazer perguntas e vocês vão ter que escrever nos vossos papéis qual é que é a resposta, ok? Vou contar os dois três Mas tem opções Não, não, não vou dar opções Não, não, era uma faculdade de ir já Não, recebe a top Depois vou contar os dois três e vocês mostram, está bem? Ok, então, primeira pergunta Gosta de ananás na pizza? Um, dois, três Não mostre já? Um, dois, três Se estar hoje, dá para mim Vamos Eu preferia comer uma tablete de chocolate ou um pacote de batatas fritas? Depende Se for chocolate negro Não, se for chocolate negro Não, se for, não os ias mais à frente Não, se for, não os ias mais à frente Não, se for, não os ias mais à frente Estou-te a olhar para as respostas humanas Rapita Rapita na pergunta Rapita na pergunta Uma tablete de chocolate ou um pacote de batatas fritas? Aqui não há ajuda de público Para inglês, já Batatas fritas Ou ruffles de presente Já, agora já é tipo quase duas as ruffles Mas já Muito bem, continuo a ir batatas 2x2 3x2 3x2 SIIIIIIIIIIIII Em que é que eu gasto mais dinheiro? O que é isso? Já disse isso? Sim! Não é! Estas lhe duas coisas? Não, só podes escolher uma! Ai! Olha, parece numa... Só podes escolher uma dessas duas! O que é que eu gosto no meu ordenado todo? É isto! Ah, vou mostrar! O que é isso? Como você escreve maquillagem? Ei, eu não falei nada! Não, não pode mudar! Escreve maquillagem! Escreve maquillagem! Escreve maquillagem! Escreve maquillagem! Não sabe como é que escreve maquillagem! Ele é um cara! 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 Um cara! Um, dois, três! O Diego e eu... Ei! Eu não sabia! Eu tinha tudo em comida! Ou era comida ou roupa? Era as tuas avanças? Normalmente é viagem! Sim, ela nasceu para viajar! Uma pessoa do mundo! Viaja tipo sete vezes! Uma pessoa do mundo! Viaja tipo sete vezes! Viaja tipo sete vezes! Foi! Ainda não viaja para a Vila Francaxia! Sim, mas não foi assim! Não entendi essa! Pronto, há três, dois! Faça! Faça! Qual é que é a primeira coisa em que eu reparo no físico de alguém? Ah! Já sei! Ai, rapaz! Isto é tão fácil! Isto é tão fácil! Diego... Espera! Como é? Isto é com lá! Pois é! Calma! Vira ao contrário! Primeiro que não vai ser feliz para tudo! Isto é fazer... Vai, escreve! Escreve! Não, escreve! Não sei se você escreve assim! Simplesmente escreve assim o cortes! Eu estou em espanhol! Tenta! Assim não é! Epa! Esperamos! Estão prontos? Não, espera aí! Como é que você escreve isso? Não sei! Deixa! Deixa! O meu pai tem problema! Ele fala português espanhol! Isto dá! Sim! Não vai por isto! Não! Dizem como se escreve em castanho! Por esta parte! Vai! Um! Dois! Três! Ok! Certamos hoje! Vitor! Quatro! Três! Esta é mais boa! Não! Esta eu não vou fazer! Então! Tens a fazer todas! Não! Mas esta não! Se eu tivesse que mudar para outro país, para onde é que eu ia? Epa! Ah! Já sei! Ah! País ou cidade? País! País! Um! Dois! Três! Ah! Acertávamos hoje! Em português e em espanhol! Que coça! Que coça! Não perda uma! Cinco! Quatro! Um! Dois! Três! Não! Está quatro! Três! Quatro! Três! Acho que tem ali! Um! Um! Cinco! Quatro! Qual é a minha cor favorita? Fogo também é difícil! Um! Um! Dois! Três! Um! Um! Tipo, é uma verdade difícil, desculpa. Acho que era azul, tio. Seis, cinco. Qual é a minha estação de banho preferida? Não pode olhar para o pai, vá. Vai ser isto, por um caso, um pedaço. Ih, não, não é isto. Se não for isto, já sei qual é, mas não vai ser. É pá, pode, vou mudar. Mas que é o que faz? É pá, isto é difícil. Pai, alguma vez um questionário que eu fiz no Instagram, é muito acertado. Já acertou, não foi? Sim. Já acertou, estou tentando... Quais é que eu te diga? Quais é que são as seções do ano? Juro, se eu acertar, na de trás... Um, dois, três. O pai acertou. Prima! Seis, seis! Seis, seis! Já peguei, é cinco, cinco. Ai, é cinco, cinco, desculpa. Por que é que eu descobri? Ah, já sei. Eu estava a dizer a minha resposta. O que é que eu gosto de fazer no meu tempo livre? Estudar. Tempo livre. Sem ser comer, pá. Há uma coisa que eu gosto de fazer. Já sei. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá. Seis, seis. Seis, seis. Qual é a minha comida preferida? Não, aliás, vamos fazer mais difícil. As minhas duas comidas preferidas. O que eu mais gosto de comer quando vou comer fora de casa e o que eu mais gosto de comer em casa. Fora de casa? Sim. Quando eu quero ir comer fora, tipo, quero sempre ir comer essa coisa. E aí em casa, se me perguntarem, quero sempre comer a mesma coisa. O que é que já estão a fazer? Eu vou falar um, dois, três. Um, dois, três. A de cima é fora. Ah não é sushi. Não é sushi. Não é sushi. Claro que eu quero ir lá na conta. A de cima, a picanha. Sushi e carne. Olha, nenhum de vocês acertou. Eu disse picanha fora. Imagina, fora é sushi. E em casa é bacalhau. Eu pus bacalhau. É bacalhau. Ok. Meio ponto, seis e meio e seis. Conta, conta, conta. Não, conta a seta. Conta a seta. Conta a seta. Eu acertei para ter tudo meio e meio e meio. A rapaz valia para o leite. Já. Isto valia dois e eu tenho um ponto então. Um. Pronto, pode ser ok. Então ganharam os dois um ponto. Exato. Sete, sete. Sete, sete. Sim, porque tu depois disseste duas, mas era... Tu disseste uma primeiro. É só com café. Chá ou café? Não, não. O que devia haver é isto também. O que devia haver é café. O que devia haver é café. Um, dois, três. Chá. Muito bem. Não, não. O que devia haver é café. Não, não. O que devia haver é café. Acho bom. Está sete, sete? Sim. Não, oito, oito. Oito, oito. Prefiro sair ou ficar em casa? Depende. Se for com os amigos. Nunca estás em casa? Um, dois, três. Sei sempre. Nunca estás em casa? Não, não. Nove, nove. Que legal. Difícil. Prefiro salgado ou doce? Um, dois, três. Salgado, salgado. Muito bem. Se preferes batatas. Exato. Qual é o meu estilo de música preferido? Exato. Não faz hoje em escolar assim. Agora... Não sei como é que escreviste. É como é? Aham... Não, o resto. O resto. É a JO. Epa... É a JO. O que é isso? Hipópsia. É a JO ou hipópsia? 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 Hipópsia. Hipópsia. O que? O que é isso, Diego? Não, vai, esta não vai. Não, vai, ela não vai. Pronto, nós estamos certamente. O que é isso, Diego? Parece que ele vem aqui, a música, a música, a música. Olha aí... Calma. Fica no meu psico. Não, não riscas. Escucha o Diego. Não, não. Quantos filhos é que eu quero ter? Vai lá e o total, mete lá e o total. Dá quatro. Olha assim, mete o total. Um, dois, três. Quatro. O pai se estou, mas eu não sei se quer ter duas raparigas e um rapaz. Ah, já está a descobrir muito. Mas sim, são três. Nove, oito. Incha! A revira volta. Qual é que é o meu maior medo? Um, dois, sete. Bicho. Pai, eu já faço. Fogo. Nove, nove. Alturas. Ei, ei, pai. Ei, ei. Sério? Alturas, pai. Vês mesmo que não vês os vídeos dela. Já. Ela disse. Na ponta Luís, até gatinha aí, chorei. Não, mas é verdade. Das alturas. Não, mas é verdade. Toma uma boca atrás. Não, não, não. É rir por último, rir melhor. Só fai até a começar uma bordinha aí. Qual é que é o meu signo? Ai, eu creio. Estas terminando de mestrada? Ah. Fui. Ih, opa. O signo. Sei lá o teu signo. Oh. O que é o teu signo? Nem sabe onde é? Por acaso não. É o signo. É escaranguejo. Ah. Sim. Sei lá, eu nem sei os signos todos. É o único que tu sabes. Não. Um, dois, três. Acertaste. Oh. Oh. O que? Copião. Tem que dizer que é frágil. O Ugh. Deixem um signo. Hoje no instante faz ver no signo. Deixem um signo. Deixem um signo. Deixem um signo. Deixem uma semana. Parece que a pergunta é para você e era o único signo que tu sabias. Que é guião! Olha-te Franky! Ele vai empatar! Vai ver na inovação! 10-10 10-10 não? 10-9? Não, não! Estava 9-9! Ah, pois era 9-9! O que é que eu mais adorava fazer quando era criança? Que até no supermercado fazia, em um centro comercial. Quando era criança eu não estava nascido! Estava assim! Então, eu fui criança até aos 8 anos. Antes de um balde ao outro. A criança até ontem! Não sei. O pai me referava muito comigo! Não ajuda mais! Bora, escreve! 1-10 Oh, não é estranho! Não sei! Um dia que me deu-me a gatinhar! Eu conduzi-lhe que andava a gatinhar no supermercado! Oh pá! Porquê que fizeste no supermercado? Tipo, uma comparação é à toa! Porque eu não sei! Quando eu comecei no supermercado eles ganhavam comigo! Eu parecia uma maluca! Foda-se! 11-10 ganhou o pai! Qual é que é o meu estilo de filmes preferido? Que os vejo todos! Estou todo lixado eu! É! Estou lixado! Fogo! 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 Não vejo filmes que fazem trilhar. Mas qual é que eu vou preferir? Porque eu vejo sempre. Se não for isso é... Um, dois, três. Erraram os dois. Musicais? Ai, é possível! Verdade, foi verdade. Nos musicais tem sempre um romance. Sempre um. Estamos os dois certos. Não. Ninguém está a ser. Portanto, há um dos dois. Opa. Essa também é boa. Qual é que era o nome do meu primeiro Amster? Já sei. Dei-te o primeiro? Amster. Aí, agora... Se não for isso. E ele ficou muito triste. Tem que ser este. E caiu tantas vezes em cima da cabeça. Não me lembras do nome dos teus filhos adotivos? Não, só me lembro de qualquer coisa. Qualquer coisa é um pássaro. Se calhar ele deu esse nome a todos os meus filhos. Para ele, eram todos. Por que é que eu tento aqui acertarmos isto? Um, dois, três. O Bigots? Ei, o Bigots. Ah, era o Puca! Não, não. Isto está errado. Eu não conheço o Puca. Não sei quem é o Puca. Não sei. Não, era o Bigode. É o Bigode. É o Bigode. O Bigode era o segundo. O primeiro era o Puca. É o Puca que morreu. Não sei quem é o Puca. Sim. Lembras-te que eu morreu lá na palha? É, ficou seguro. Juro que não sei quem é o Puca. Sabes sim. Não sei quem é o Puca. Não sei quem é o Puca. Não. Eu tive mais perto. Não, ninguém. Ninguém existou. Não. Estou aqui. O Bigode abarcam os dois não, mas... Última pergunta. Eu tenho que arranjar depois mais outra. Ah, não. Não pode ficar assim. Pode ficar assim. Qual é a parte do corpo que é mais ole? É para achar o Puca. Do teu. De toda a gente. Não é a primeira coisa que eu reparo. É o que é que eu mais... Eu já escrevi. O que é que eu mais odeio. Também do meu. Quatro são superestáveis. Um. Já escrevi isso? Já. Pode desmeter isso no plural. É só um. É só minha cena. É. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó o Puca. E o ganho é... O Pai! We are the Clash. Queres Clash? Queres Clash? Queres Clash? Ele só ganhou porque está vivo há mais tempo. Eu não conhecia o Puca. Mas o quê? Não sabia que ela dançava? Não sabia que ela dançava? Não sabia que ela dançava. Não, dançava mas... Mas não esperamos cá. Não sabia que ela dançava? Sério? Eu nem senti conversão. E na rua? Sim. Assim como o Diego lhe bate... Bate nas pontas, nas pedras. Michel dançava. Por isso que tu também sabia. Assim como raiava contigo. Como era por causa da dança. Raiava com... We are the Clash. Espera aí, outra vez. Olha. We are the Clash. Sabe o que é isso que faz? Vem para tudo, pai. We are the Clash. We are the Clash. We are the Clash. Não. Tens a fazer segunda parte. Como prémio, podes me pagar um sushi para a semana. Para a semana? Já hoje. É um prémio para mim. Não. É... É... Como é? É... Pagas o seu leito ao seu leito. Ah, sim. Claro. E pronto, meu querido. Este foi o prémio. Não aceito sem ter uma segunda parte. Pronto. Vamos ver se és segunda parte ou não. Posso acabar agora o vídeo? 50 likes. Não me fogo, não sei bem. 30 likes. Para que encarreguem uma campainita aqui. Ah, é... Não se esqueçam. Muito bem. Pronto. É isto. Subscrevam. Deixem o like. Ativem o sininho das notificações. E vei-nos no próximo vídeo. Tchau. Um beijo. E um queijo. Estás betônico? Cuidado, tatu. Vamos fazer uma coisa séria ou não? Agora só vai falar espanhol. Acho que está. Olha aí. Olha aí. Estou imensurda. Acho que está. Quando aparece a bola lá em cima está a gravar, né? Sim. Olha, pai. Se não ouviste, esquece-se. Aparece-me. 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 Obrigado.